É a honra de apresentar hoje Nabil Bonduque, arquiteto urbanista, atual secretário municipal de cultura, com uma palestra dentro desse módulo direito à cidade. Então, muito obrigado pela presença, Nabil, é um prazer tê-lo aqui conosco. Como sempre, a gente vai ter a palestra e depois um espaço para perguntas, ok? Lembrando que essa palestra está sendo gravada e transmitida em streaming ao vivo. Muito obrigado, boa noite a todos. Boa noite para todos, para todos. Prazer estar aqui na Biblioteca Mário de Andrade, que é um dos equipamentos mais importantes aqui da cidade de São Paulo, equipamentos culturais, pertence à nossa Secretaria de Cultura, mas hoje não mais apenas uma biblioteca, mas um espaço que também tem debates, tem uma grande coleção também de arte, um acervo. Nós, essa semana mesmo, inauguramos a calçada, que você deve ter visto aqui na frente, uma obra da Regina Silveira. Então, é um espaço realmente importante e é um prazer estar aqui participando desse ciclo da Embogracia na História da Biblioteca Mário de Andrade. Bom, eu vou passar para vocês, pode começar aqui a projeção. Bom, na verdade, vou falar um pouquinho aqui sobre a cidade de São Paulo, sobre os desafios urbanos da cidade de São Paulo. Não vou falar de cultura hoje diretamente, mas nós estamos aqui num núcleo de direito à cidade e é importante dizer que a cultura faz parte do direito à cidade. a cultura, hoje os direitos culturais fazem parte do conjunto de direitos que são fundamentais para que a gente possa exercer essa dania. E o plano diretor, inclusive, introduziu essa perspectiva. Eu vou falar um pouquinho, muito rapidamente, de alguns instrumentos, algumas linhas relacionadas a cultura que estão presentes no plano diretor, mas nós vamos falar mais daquilo que é o núcleo central do plano diretor, que são as questões relativas aos aspectos urbanísticos, físico-territoriais, em especial as questões relacionadas com o solo, mobilidade, habitação de meio ambiente, que são, vamos dizer assim, os aspectos que diretamente são tratados pelo plano diretor. Mas o plano diretor também inclui um amplo conjunto de diretrizes também, por exemplo, em relação à atenção dos equipamentos sociais e culturais. Estabelece, por exemplo, que no prazo, no horizonte temporal do plano diretor, que o plano diretor em um horizonte temporal de 15 anos, a gente deve ter uma rede completa de equipamentos sociais e culturais em todas as subprefeituras da cidade, o que hoje nós não temos. Em tese, cada subprefeitura deveria ter... Agora melhorou para mim, cada subprefeitura deveria ter uma... Deixa eu levantar um pouquinho lá. Não sei se dá para levantar. Todas as subprefeituras de São Paulo, as subprefeituras de São Paulo, tem entre 300 e 600, 650 mil habitantes, certo? Então, em tese, uma cidade de 600 mil habitantes, em qualquer lugar do mundo, é uma cidade grande. No Brasil, ela não chega a ser grande, mas é uma cidade... de um porte muito significativo. E era importante a gente ter, em cada subprefeitura, um centro cultural, cada subprefeitura ter um conjunto de equipamentos sociais e culturais de porte. Então, são aspectos que o plano diretor também tratou. Ele não se limitou apenas aos aspectos estritamente urbanísticos. E eu atuei, todos, muita gente acompanhou, eu atuei na Câmara Municipal, onde eu sou vereador licenciado, no plano diretor, como relator e, na verdade, coordenador do projeto substitutivo. Eu vou depois falar um pouquinho aqui do processo de tramitação na Câmara, porque eu acho que é importante, no âmbito da discussão da direção da cidade, discutir o processo, todo o processo legislativo, e como, hoje, um plano diretor, como qualquer lei urbanística, passa por um processo de participação social. E, na Câmara, em especial, esse processo foi muito intenso. Então, é absolutamente fundamental que a gente possa mostrar um pouquinho desse processo para vocês. E, inclusive, mostrar como que esse processo, ele acabou gerando uma certa... um desenho de planilha. Eu vou dizer que o plano diretor expressou 100% do processo de participação, porque isso seria exagerado, e, na verdade, o que nós fizemos foi um trabalho técnico-político, ou seja, esse destrutivo que acaba de ser aprovado, ele expressou uma vontade da sociedade, muitos aspectos, eu acho que nunca consegue se atender 100% dos desejos da sociedade, mas ele está bastante presente, e, por outro lado, uma articulação técnica para fazer com que essas propostas que vieram para a sociedade pudessem gerar um pouco coerente. isso é uma questão absolutamente fundamental. Bom, outra coisa que eu queria falar para vocês, um pouco rapidamente, porque eu queria nos sentir muito, esse plano diretor de São Paulo, ele é um plano diretor feito da EGN que está junto da cidade, que é a lei nacional que desde 2001 orienta todo o processo de desenvolvimento urbano e a legislação urbanística dentro do país. E ele é um desdobramento, podemos chamar que é uma revisão, eu acho que é uma revisão, embora bastante aprofundada, do plano diretor de 2002, que foi aprovado, porque eu também tive a possibilidade de ser o relator do plano de 2002. Então, ele é um desdobramento na medida em que a gente aprofunda questões levantadas em 2002 e agora com maior possibilidade de colocá-las em prática. Mesmo assim, como nós vamos falar no final, a possibilidade de colocar em prática o que está colocado no plano diretor é extremamente difícil, em muitos aspectos. Aí eu vou mostrar o que é isso. Bom, nós vamos, antes de falar da proposta do plano diretor e do salto de partil, falar um pouco dos desafios de São Paulo para o Sérgio de Fundo. Eu, assim, muito rapidamente, quando eu vou a aula sobre o plano diretor, porque eu sou professor, principalmente na USP, na FAO, que é o curso de nosso plano diretor, que é o curso de nosso plano diretor, exatamente, eu continuo dizendo que o nosso plano diretor tem que ter três grandes etapas. todas elas devem ser feitas de maneira participativa. Uma primeira etapa, que é uma leitura da cidade e a definição de quais são os desafios que têm que ser entretados. É uma leitura, uma leitura que é técnica e participativa, porque muitas vezes o olhar técnico não contempla o olhar que é outro cidadão ou outro setor imobiliário ou de uma entidade ambientalista. Então, tem uma etapa que é uma etapa de leitura da cidade, de entendimento da cidade, que eu vou mostrar aqui daqui a pouquinho. A segunda parte importante do plano diretor é definir um horizonte temporal, ou seja, para quando nós estamos sendo horizonte para esse plano diretor e os objetivos que são alcançados nesse período. Se a gente estabelecer e com maneira muito clara os objetivos, a gente sabe onde quer chegar. E, de certa forma, isso corresponde ao que um pouco no jargão da discussão de plano diretor, da popularização, representa a cidade que temos, que é a cidade da leitura, da leitura, do diagnóstico técnico, e depois a cidade que queremos. Os objetivos expressam qual é a cidade que nós queremos. E depois nós temos um terceiro momento, que é a discussão de qual é a estratégia para alcançar a cidade que nós queremos. E essa estratégia envolve instrumentos, como nós chamamos, legislativos, instrumentos urbanísticos e legislativos, que são leis que passam a vigorar e que regulam a cidade, como, por exemplo, a lei de uso e ocupação do solo, como, por exemplo, as leis ambientais, que são leis que precisam ser obedecidas por todos os atores que atuam sobre a cidade. Em segundo lugar, os programas, os projetos e as obras que vão ser feitas. Ou seja, de uma maneira muito simplificada, nós temos que discutir a cidade que nós temos hoje, a cidade que nós queremos no horizonte temporal do plano diretor, e precisamos ver como é que nós saímos da cidade de hoje e chegamos na cidade que nós queremos. E essa estratégia precisa estar articulada com disponibilidade de orçamentos, com possibilidades de recursos de todo tipo para poder fazer essa conversão. Então, aqui, eu vou ser rápido, tentar ser rápido, porque eu tenho muita imagem, muito assunto para falar, mas eu vou tentar ser rápido e depois nos debates a gente pode falar um pouco mais. Essa questão aqui é uma das questões absolutamente fundamentais da cidade de São Paulo, que é o conter o processo de expansão horizontal e combater a especulação que move os osciosos. A cidade de São Paulo teve um crescimento enorme no século XX. Ela foi a cidade que mais cresceu no mundo na segunda metade do século XX. Nós começamos o século XX quando essa biblioteca que foi inaugurada em 1942, não é, Magalhinho? Em 1942, São Paulo tinha um milhão e trezentos mil habitantes. Nós vamos chegar hoje na região metropolitana com em torno de 20 milhões de habitantes. Ou seja, a cidade se multiplicou por 15 nesse intervalo, basicamente na segunda metade do século XX. E esse processo se fez com muita especulação, ou seja, a retenção de imóveis vazios com subutilização e avançando para limites que não deveriam ter sido alcançados, como mananciais, como a serra. Vou mostrar algumas imagens. Por exemplo, hoje o processo de ocupação na Serra da Cantareira, que gera situações como essa, áreas de risco, áreas de enorme vulnerabilidade física e social e que afetam a questão ambiental ou o processo de ocupação na área de mananciais. Conter esses processos é fundamental. Agora, nós não vamos reduzir a população significativamente. Nós não vamos fazer o que, sei lá, o governo da Cambodja fez nos anos 70, que expulsou as pessoas da cidade, coisa desse tipo. O que nós precisamos é organizar como é que as atividades se distribuem no território que nós temos, porque a nossa densidade, apesar disso tudo, a densidade populacional da cidade, ela não é uma densidade... Pode passar. A nossa cidade, ela não é uma cidade de alta densidade, por incrível que pareça. São Paulo tem, aproximadamente, 110 habitantes por hectare, o município. Se eu for para a região metropolitana, essa imagem que é da região metropolitana, a região metropolitana é uma cidade menor que 100 habitantes, 110 habitantes por quilômetro quadrado, que é a do município de São Paulo. O que tem acontecido, isso aqui expressa muito a década de 90, a década de 2000 alterou um pouquinho, mas aqui foi quando esse processo esteve mais agudo. Ela tem um processo de esvaziamento, toda essa área branca aqui, que é praticamente todo, quase todo o território consolidado, aliás, todo o território consolidado no município de São Paulo, teve perda de população, crescimento negativo nos anos 90. E nos anos 2000, uma parte continuou tendo crescimento negativo, enquanto que nós tivemos crescimentos altíssimos, que chega até 13% nas áreas de azul escuro, que estão nas áreas mais periféricas ou do município de São Paulo, como por exemplo aqui na região de Mananciais, ou no extremo da zona leste, ou também em outros municípios da região metropolitana. Então, o processo da cidade foi um processo de perda de população, embora muitas vezes eu tenha tido adensamento construtivo, ou seja, verticalização, certas regiões, Pinheiros é um exemplo, Pinheiros, ele vem se verticalizando intensamente, mas perdeu população dos 80 para cá. o centro histórico, incluindo aqui os distritos da sede da República, os 10 distritos no entorno do centro histórico, perdeu 200 mil pessoas entre os anos 1980 e 2010, 200 mil habitantes. Então, isso mostra uma rarefação da população e um processo de crescimento periférico que gera impactos ambientais desejáveis, impactos indesejáveis na questão da mobilidade, que vão deslocar por mais tempo e eu vou mostrar aqui outras coisas que mostram isso. Bom, esse crescimento, ele se faz também com uma desigualdade muito grande, a desigualdade social, esse mapa que é um mapa produzido pelo núcleo da PUC, coordenado pela professora Aldaísa, que vem há duas décadas já estudando um leque, uma cesta de indicadores de desenvolvimento social e urbano, mostra uma área de muita inclusão, que é a área verde, que é basicamente o centro expandido, principalmente do centro histórico em direção à marginal do Pinheiros, e uma vasta área, que é essa área vermelha, que é uma área de exclusão social muito acentuada. Então, essa desigualdade é uma desigualdade que, quando a gente fala perdeu população, perdeu população exatamente nos lugares de maior inclusão social, e cresceu a população nas regiões exatamente de maior exclusão social. Então, esse processo de desigualdade se acentuou nesse período associando a exclusão social com a exclusão territorial, porque é uma discussão que nós fazemos muito na FAO, os que estudam a questão territorial e urbana, que é o fato de que a mesma pessoa com a mesma renda, se ela estiver localizada, por exemplo, nessa área verde ou nessa área amarela, se ela conseguir morar na área verde ou na área amarela, ela está em condições muito mais vantajosas que uma mesma pessoa que ganha a mesma coisa que está na área vermelha. E é por isso que muita gente se submete a morar num cômodo de cortiço precário, pagando um aluguel muito alto para poder morar, pode passar, para poder morar numa região que é fundamentalmente o centro expandido, onde se concentram os empregos. Então, eu tenho aqui no centro expandido o que corresponde a seis, a cinco subprefeituras que é Cé, Lapa, Pinheiros, Vila Mariana e Moca, reúnem 68 dos empregos na cidade e só 20% dos moradores. Enquanto que nas demais regiões nós vamos ter aí, por exemplo, na Zona Leste, 32% dos moradores e só 9% dos empregos, o que significa uma enorme necessidade de um movimento pendular, Zona Leste, centro, que é só ir no metrô. Agora a gente vai ver a quantidade de pessoas que estão indo para a Zona Leste é enorme e as que estão vindo da Zona Leste para o lado de cá é mínima. porque esse desequilíbrio é muito grande e, obviamente, isso coloca um outro desafio fundamental, quer dizer, reduzir a desigualdade, essa é uma... E a gente reduz a desigualdade quando nós temos políticas sociais, urbanas, nas áreas vermelhas. Então, é um desafio, por exemplo, agora a gente enfrenta esse desafio e a gente vê por que as dificuldades de fazer isso numa cidade como São Paulo. Por exemplo, na cultura, agora pensando a questão da cultura, a gente tem equipamento para uma Mário de Andrade. Vou pegar um exemplo aqui simples, Mário de Andrade, o Teatro Municipal que está aqui perto, o Centro Cultural São Paulo, estão todas nessa zona branca e são estruturas importantes que têm que ser mantidas e consomem uma parcela significativa do orçamento da Secretaria. Como é que nós fazemos para poder pegar naquelas zonas vermelhas que nós vimos lá e poder garantir a mesma qualidade de um equipamento de cultura, de um equipamento de saúde, de uma urbanização? Por quê? Porque esses bairros, quando constituídos, foram constituídos também com áreas verdes, com ruas largas, com calçadas, enquanto que os bairros da periferia foram constituídos por ocupações, ruas estreitas, falta de espaço público. Então, na verdade, reduzir a desigualdade não é uma coisa assim muito simples, de uma hora para a outra se faz. Então, é um processo, um processo que, se a gente conseguir em 15 anos reduzir esse quadro, é muito bom. assim como reduzir esse quadro. E depois nós propusemos um conjunto de estratégias para reduzir esse quadro em termos de ter programas de desenvolvimento econômico fora do centro. Pode passar. Aqui a gente vê um aspecto disso. se, por um lado, a gente tem processo de verticalização, aqui a margem ficou meio ruim, não, mas pode deixar, dá para perceber. Por exemplo, isso aqui é a Avenida Ipirã, a Avenida Rio Branco, que é próximo, aqui no centro da cidade, onde tem corredor de ônibus, está próximo do centro, tem uma quantidade de empregos muito grande, e a gente vê, assim, o processo, quando eu falo estagnação do processo imobiliário, é porque teve um período que se verticalizou, e depois ficou abandonado. Por quê? Porque, por falta de estratégias urbanas e também por interesses imobiliários, se deslocou para outras regiões, Vida Paulista, Faria Lima, Berrine, Marginal do Pinheiros, foi se deslocando o interesse do mercado imobiliário e gera situações desse tipo, que é uma lojinha sem nenhum prédio, uma série de edifícios com fachada, com paredes cegas, uma situação de um pouco de um inacabado, só que tem um inacabado no centro da cidade, isso é uma ideia de uma cidade inacabada, num lugar onde, obviamente, tem uma demanda habitacional enorme, aliás, é só a gente sair daqui e ir até, não sei longe, sair daqui e vai até a secretaria, a gente faz todo dia, a secretaria fica ali na Galeria Olido, nós temos lá uns dez prédios ocupados pelo momento de moradia, só nesse trajeto daqui até ali, por quê? Porque tem uma demanda, foi o que eu falei aqui agora há pouco, quer dizer, as pessoas preferem estar morando num prédio ocupado, sem elevador, muitas vezes sem água encanada dentro do andar, nem dentro do apartamento, nem no andar onde ela está, carregar balde de água, etc., etc., para poder estar morando num lugar onde tem oportunidades. Pode passar o próximo? Esse mapa mostra exatamente essa questão das oportunidades e da vulnerabilidade. Então, se ela era roxa, que vocês estão vendo, com mais roxo, mais emprego, mais oportunidades, e o vermelho e o amarelo, mais vulnerabilidade social. E a gente percebe como existe quase como duas coisas que não se misturam. Onde tem muito emprego e muita oportunidade, portanto, nós temos pouca vulnerabilidade. Hoje nós temos muita vulnerabilidade, nós temos poucas oportunidades e poucos empregos. Onde isso fica um pouquinho mais misturado, é bem ali no centro da cidade, que vocês estão vendo ali no encontro de todos os metrôs, etc., ali a gente tem uma área que é roxa e que também tem os amarelinhos, porque exatamente o fato do centro ter sido abandonado em boa parte pelas empresas e tem muitos edifícios ociosos, e essa ocupação e os cortiços também que existem na região, geram então essa oportunidade combinada com gente com condições de vulnerabilidade. Mas é uma pequena parcela e isso vem acontecendo em boa parte, quase como uma resistência e não como uma política. Pode passar. Aqui é uma expressão daquilo, o desafio de habitação, as favelas, os loteamentos, novamente a gente vai ver que elas vão se concentrar nesse anel de exclusão social. Pode passar. E aqui um outro desafio enorme, que é a questão da mobilidade. Por quê? Porque, na verdade, desde os anos 20, final dos anos 20, a cidade de São Paulo acabou fazendo opção por privilegiar o transporte individual, o automóvel. Quando eu digo anos 20, é porque nos anos 20 nós tivemos quase simultaneamente dois planos. Um plano que foi proposto pela Light, que independente de ter sido pela Light, a Light era gestora do sistema de bondos da cidade de São Paulo. Claro que ela tinha interesses econômicos em manter o monopólio do sistema de transporte coletivo. E ela apresentou, então, para a Câmara um projeto de criação de vias exclusivas para os bondes, um pré-metrô no centro da cidade, subterrâneo, financiado pela própria Light. E ela pedia, em contrapartida, o monopólio do sistema de transporte coletivo no momento que começavam a aparecer os ônibus da cidade e ela tinha o monopólio dos bondes e os ônibus começaram a competir com os bondes. E, ao mesmo tempo, a prefeitura vai fazer o plano de avenidas do Prestes Maia, que depois foi sendo implementado, na verdade, o plano da Light foi rejeitado pela Câmara e o plano do Prestes Maia foi sendo implantado na cidade, abertura de avenidas, priorizando o transporte. Então, por acaso, anos 20 são os anos que se montam na cidade dos primeiros braços da indústria automobilística americana, quando a Ford, a General Motors estabelece aqui, não é ainda uma indústria automobilística, mas é a montagem dos carros que vem importados. Então, toda a indústria do petróleo e a indústria automobilística, ela vai ganhando espaço e vai criar aquilo que a gente chama, que eu chamo da anticultura do automóvel, que está amplamente difundida entre nós. Uma cultura muito forte, muito arraigada, a gente vê agora as resistências exatamente para isso, para mudar a lógica de mobilidade da cidade. Isso aqui mostra bem isso, os automóveis ali tudo congestionados, porque um automóvel transporta, em média, 1,4 passageiros, enquanto que no transporte coletivo, com muito menos espaço, ocupando muito menos espaço no viário, se transporta uma quantidade muito maior de passageiros. E é claro que, na hora que se pensa em mudar essa lógica, significa democratizar o espaço público. O espaço viário é o maior espaço público que nós temos, em qualquer cidade, mas em São Paulo em especial. Por volta de 20% a 25% do território de uma cidade é o viário. e é um espaço público. Quando esse espaço público é apropriado pelo automóvel, é uma apropriação privada daquele espaço, um automóvel parado, etc. Então, mudar essa lógica é muito importante. E uma outra coisa muito importante, que é um desafio, que é fundamental para mudar essa lógica, é articular o sistema de mobilidade com o uso do solo, que é uma coisa que nunca foi feito na cidade. Na verdade, a cidade, o seu zoneamento foi pensado como uma espécie de mosaico que definiram, muito ao sabor dos interesses do mercado imobiliário, as áreas de verticalização. E elas não tinham conexão com o sistema de mobilidade, em especial, de transporte coletivo. E uma cidade dispersa, tanto do ponto de vista horizontal, ou seja, uma cidade que se espalha no território, como do ponto de vista dos seus adensamentos, das suas verticalizações, é uma cidade que interessa para um sistema individual de mobilidade. Por quê? Porque eu tenho uma população dispersa e essa população dispersa acaba buscando uma solução individual de transporte, porque o transporte coletivo não tem a mesma capacidade de dispersão do que o automóvel. Ele funciona por eixos. Isso gerou no urbanismo, não é o caso que a gente está muito em detalhes, mas é muito importante porque o Planeitor vai retomar essa ideia. A ideia, por exemplo, da cidade linear, que são as cidades organizadas ao longo do sistema de transporte. Então, no século XIX, entre as várias propostas urbanísticas que surgem exatamente quando a cidade moderna e cresce, a cidade industrial passa a ter grandes dimensões, a ideia da cidade linear é um dos conceitos importantes que vai se estabelecer. E não é por acaso que exatamente nos anos 20, que se opta pelo automóvel, a cidade tem uma enorme expansão horizontal, São Paulo, ela multiplica em área por 5, entre 14 e 30, ou seja, ela cresce muito, a população dobra nesse período, mais ou menos, ela dobra e a área multiplica por 5, ou seja, uma dispersão. E claro que essa dispersão acaba interessando, quer dizer, sendo muito interessante do ponto de vista da especulação imobiliária, porque se ocupam áreas que ainda não, vamos dizer assim, áreas onde não tem serviço público, e a ocupação dessas áreas distantes acabam atraindo os serviços públicos e com isso se valorizam os vazios que se formaram naquele período. Então, é um processo histórico, não temos tempo aqui muito para nos alongar nisso, mas a mudança desta lógica é absolutamente fundamental, mas é uma lógica muito arraigada, porque nós tivemos a indústria automobilística, o carro como um valor, a velocidade como um valor, eu tenho brincado ultimamente com essa discussão das reduções de velocidade, nos anos 60, quando eu era criança, eu morava na Rua Augusta, e tiraram o ônibus, o bonde da Rua Augusta, foi tirado, os bondes foram suprimidos, foram até o início dos anos 60, então tiraram o ônibus, e o Roberto Carlos fez aquela música, descia a Rua Augusta a 120 por hora, e aquilo era exaltado, essa música mostrava uma coisa que se exaltava, agora alguém pensar, descer a Rua Augusta a 120 por hora, é alguma coisa inconcebível, alguém descer a Rua Augusta a 120 por hora, e eu assisti um pouco a essa mudança, que a Rua Augusta tirou o bonde, e ela virou a rua dos playboys daquela época, dos anos 60, e isso era uma cultura, o carrão, o carrão que atrai o broto, pega as letras do Roberto Carlos, elas são uma exaltação ao automóvel, à velocidade, e como aquilo valorizava, então é essa cultura, que nós passamos a desprezão, nós, que eu digo como sociedade, passou, quem anda de ônibus, é uma pessoa de terceira categoria, que andar de bicicleta nem se fala, até alguns anos atrás era um maluco, mas essa mudança é fundamental, e nós temos que criar uma cidade que facilite o uso do transporte coletivo, isso a gente vai falar mais para frente, pode passar? Bom, outra questão absolutamente fundamental de respeito à proteção das áreas prestadoras de serviços ambientais, aliás, esse conceito, que é um conceito do meio ambiente, ele foi trazido para o plano diretor, áreas prestadoras de serviços ambientais, isso vai gerar depois eu vou falar dos instrumentos, o pagamento dos serviços ambientais, a noção de que o meio ambiente, ele é um valor que inclusive precisa e pode ser remunerado, mas é um desafio para a cidade, porque, claro, esse crescimento horizontal é um crescimento que vai destruir grande parte das áreas ambientais, isso aqui nós estamos vendo, apesar de não parecer, é município de São Paulo, quer dizer, o município de São Paulo e o plano diretor buscou reforçar muito isso, ele tem uma área rural muito significativa, 23% do território municipal é zona rural e é zona não urbana e a área que tem que ser protegida, e nós temos as áreas que tem que ser protegidas também dentro do espaço urbano, pode falar, passar. Bom, e uma última questão que está também presente no plano diretor é a valorização e a qualificação dos espaços públicos. Por quê? Porque dentro dessa cultura, no fundo, tudo isso que eu estou falando faz parte da cidade que nós temos, é uma cidade desigual, uma cidade que exclui, uma cidade que prioriza o transporte individual, uma cidade que, gradativamente, ela foi desprezando, desvalorizando e desertificando os espaços públicos e valorizando a segregação, os espaços segregados, murados, cercados. Então, isso faz parte de uma lógica que é uma cidade que, de certa forma, atendia com esses parâmetros os setores médios e a elite e que os que estavam fora disso, que não podiam pagar o carro, que não podiam pagar um espaço segregado e fechado e ter qualidade dentro do seu condomínio, esse ficava excluído de qualquer possibilidade. Então, é uma lógica de cidade muito perversa e, claro, que por detrás dela também tem todos os outros interesses econômicos, do proprietário de terra, do mercado imobiliário, das empresas prestadoras de serviço, por exemplo, de ônibus ou de lixo, etc., etc., que, de certa forma, acabam tendo um papel muito determinante nas políticas públicas. Então, pode falar, passar? Bom, e outra questão fundamental são as áreas que são subutilizadas. Em especial, muitas áreas, antigas áreas industriais, antigas áreas ao longo do sistema de trens, que, vamos dizer assim, estão bem localizadas, têm um potencial grande, mas, no entanto, elas precisam de uma intervenção e um projeto para poder se transformarem e se transformarem de maneira a não serem áreas de exclusão. Essa é uma problemática que está muito presente hoje nas cidades do mundo inteiro, que são, todas as cidades têm áreas desse tipo. Eu vou usar um exemplo que está muito em voga nesse momento, que é a zona portuária do Rio de Janeiro. mas a gente podia falar da antiga área portuária de Barcelona, podemos falar da antiga da Docklands em Londres, podemos falar da área onde foi a exposição internacional de 98 em Lisboa, que são alguns exemplos clássicos do Porto Madeiro em Buenos Aires. São todas áreas desse tipo, quer dizer, áreas que precisam passar por um processo de reestruturação, reurbanização, mas em geral a tendência desses processos são processos de exclusão e de gentrificação. São áreas bem localizadas e aí então no processo de transformação elas se gentrificam mais ainda e então o desafio não é só reestruturar essas áreas, mas reestruturar com inclusão social ou sem promover processos de segregação. Pode passar? Bom, então esse eu aqui já então esse é um quadro muito geral de uma leitura da cidade eu acho até eu vou me controlar aqui no tempo até que hora que nós temos já são oito e meia vou tentar tentar correr um pouquinho aqui vou passar bem rápido nessa parte mas só para a gente entender um pouquinho o processo aqui a gente tem os nove meses de gestação do plano diretor na Câmara o plano diretor chega na Câmara em setembro final de setembro de 13 e nós conseguimos aprovar o plano diretor no meio da Copa do Mundo dia 30 de junho de 14 foi um processo intenso o que eu quero aqui destacar muito rapidamente é o seguinte isso aqui tem chega um projeto nós tivemos aqui três meses até dezembro de audiência pública e de avaliação técnica do projeto eu digo avaliação técnica porque o prefeito tomou a decisão de enviar o projeto para a Câmara mesmo sabendo que ainda tinha muita coisa para desenvolver para elaborar então nós fizemos um trabalho meio conjunto o meu gabinete com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano de revisão da proposta original à luz de um processo participativo então a questão da participação hoje ela é central no plano diretor nós temos muitos planos diretores inclusive aqui em São Paulo que foram paralisados por não terem tido processo participativo então aqui em São Paulo a revisão proposta pelo Kassab ela parou na justiça em função disso então uma preocupação muito grande era ter esse processo participativo mas não só o processo participativo de ir lá e ouvir a população mas ouvir e estabelecer uma interlocução então nós tivemos aqui um processo que foi longo de idas e vindas então tivemos uma primeira etapa de audiência pública aí em função disso da avaliação técnica foi feita uma revisão um novo substitutivo quer dizer o substitutivo é um novo texto que foi publicado foi distribuído e se abriu novamente um processo de debate do substitutivo e uma primeira votação na Câmara então isso permitiu que quem participou do debate pudesse analisar o processo substitutivo o projeto substitutivo ver se contemplava ou não as questões e iniciar um outro processo participativo uma segunda quer dizer que está ali audiências públicas do substitutivo aprovado em primeira votação a partir daí então todo um processo de discussão sobre as emendas que é outro problema de plano diretor de lei urbanista vai para a Câmara e às vezes você não sabe como sai por causa das emendas as emendas pelo processo legislativo você pode apresentar uma emenda até o último minuto do debate em plenário que está finalizando o processo e é muito comum acontecer isso na hora que chega lá na última hora alguém faz uma emenda e aí acaba muitas vezes votando sem as pessoas saberem então a gente fez todo um processo de publicar as emendas dos vereadores fazer audiência pública em cima das emendas e estendeu o processo de debate em plenário foram de 15 dias ficou 15 dias aberto para no meio dele dar ampla transparência para o processo pode passar e quando ele foi aprovado alguns de vocês devem ter acompanhado a Câmara ficou quase uma semana 10 dias ocupada pelo movimento de moradia com o acampamento etc porque foi um processo de muita disputa até aqui eu vou aqui muito rapidamente falar disso que é as diretrizes do processo participativo porque que é isso é transparência divulgação sistematização das contribuições da sociedade que é uma coisa importante as pessoas vão lá falar nós fizemos um convênio com o SEBRAP o Centro de Estudos da Metrópole que acompanhou todas as audiências públicas registrou todas as falas e todas as emendas que entraram por meio digital isso foi analisado foi incorporado não foi incorporado mas a gente conseguiu fazer essa interlocução e esse diálogo com as propostas então é um pouco que eu expliquei aqui várias várias indas e vindas publicação das modificações para poder garantir a transparência pode passar só que muito rapidamente teve todo um processo de divulgação rádio mídia impressa televisão aí nós tivemos um apoio grande da direção da Câmara no sentido de poder veicular as propostas do plano diretor pode passar então aqui por exemplo publicação nos jornais folha estado o que era o plano diretor que na verdade a intenção também era aqui era para divulgar por exemplo uma audiência pública mas a ideia é não só divulgar para mais gente ir mas também para as pessoas saberem que esse debate estava acontecendo porque as divulgações são às vezes importantes independente da pessoa ir lá porque existem outros métodos pode ir passando outros métodos de ter acesso do que participar da audiência pública eu acho que hoje a gente está cada vez mais precisando ter outros métodos de participação então se lá atrás a gente achava que era insuficiente o legislativo como parte da democracia representativa se propôs democracias participativas que é pessoas participarem diretamente audiência pública hoje a gente tem que pensar outras outras formas então por exemplo o portal da câmara a possibilidade de ter contribuição acho que vai vir um outro slide aí a possibilidade de ter também a contribuição virtual as oficinas que foram feitas para discutir as propostas e pode ir passando para aqui as grandes audiências públicas um momento de mais tensão de mais de confrontos entre as várias propostas mas nós temos aí algumas imagens desse processo e da tentativa de garantir o máximo possível de participação numa cidade como São Paulo percentualmente sempre vai ser muito pequena nessa participação porque são 11 milhões de habitantes então não conseguem mobilizar a sociedade mas é claro que também são assuntos que interessam muito fortemente para certos setores da sociedade que conseguem entender mais participar mais de qualquer maneira 10 mil propostas 4 mil e tantas pela internet mais 5 mil e tantas feitas presencialmente esse aqui era um modelinho de como estava organizado no portal então você tem lá o artigo no caso aqui o artigo 10 a pessoa vai lá e se ela quer mudar ela entra na internet apresenta a proposta de mudança e isso pode passar então tinha todas essas formas de contribuir na audiência pública carta pré-postada que era outra coisa que também foi distribuída documentos protocolados portais eletrônicos propostas de vereadores e contribuições do executivo porque nesse tempo também houve toda uma interlocução com o executivo eram as cartas cartas que podiam ser mandadas com sugestão pode passar documentos aqui uma proposta aqui do Defenda São Paulo e uma outra da Cúria Metropolitana todas essas propostas foram digitalizadas e colocadas no portal da Câmara que essa é uma outra questão da transparência então se a gente quiser hoje saber o que o SECOV propôs todo o documento que o SECOV propôs está digitalizado no site da Câmara pode passar cartas daí para frente contribuição dos vereadores portal eletrônico pode passar isso aqui é um pouco a sistematização que foi feito então em cada o trabalho que foi feito pelo SEBRAP para cada para cada pessoa que falou aqui o Fábio Araújo que é do Cádiz da Penha e as propostas que ele os problemas que ele apontou sugestões foram feitas planilhas e mais planilhas desse tipo pode passar aqui só para ter uma ideia muito geral as contribuições foram organizadas pelos temas a gente vê que o tema da habitação e da mobilidade foram os que mais apareceram no processo pode passar aqui por região a gente vê que na região sul teve mais questões de habitação na zona norte mais questões de mobilidade na zona oeste já é outra coisa que teve menos menos habitação porque obviamente habitação não é um problema na zona da região oeste da cidade pode passar aqui a distribuição de onde apareceram as propostas por regiões das cidades pode passar bom e aí então a gente entra um pouquinho na proposta que onde eu vou aqui buscar primeiro falar um pouco das grandes diretrizes e aí entrar alguns instrumentos aqui para a gente não demorar demais não vou entrar muito no detalhe todos os instrumentos para uma questão muito importante que foi a questão que eu busquei ali enfatizar muito a necessidade de equilibrar as várias dimensões presentes na cidade por quê? porque em geral a questão do imobiliário quando eu estou falando imobiliário eu não estou falando só do mercado imobiliário a questão do uso do solo as questões relativas a potenciais construtivos como se distribuem as atividades no território isso obviamente é importante estar presente e o mercado imobiliário é muito presente nesse debate porque tem interesses mas nós temos outras questões que precisam ser equilibradas principalmente aquelas três partes de cima o ambiental o social e o cultural por quê? porque são as que eu poderia dizer as dimensões frágeis na cidade então o plano diretor precisa garantir instrumentos de proteção para o social fundamentalmente para a habitação social para as áreas de interesse ambiental e também as áreas de interesse cultural por quê? porque o mercado imobiliário os interesses econômicos pagam pela terra e quando a gente está falando de plano diretor estamos falando muito da questão da terra a terra é um elemento fundamental e a terra é escassa sobretudo quando a gente está falando que nós não podemos mais crescer horizontalmente a terra fica cada vez mais escassa e ela é mais disputada e ela é disputada pelos vários usos e claro que o uso econômico o mercado imobiliário tem uma capacidade de pagar pela terra muito mais do que os outros usos então eu tenho que ter mecanismos de proteção por exemplo reservar áreas para produção de habitação e interesse social proteger as áreas de interesse ambiental aquelas que ainda não são de propriedade pública mas que são de interesse futuro da cidade porque depois que a cidade estiver toda construída não temos mais como reconstituir as áreas de interesse ambiental e também os espaços culturais que foi uma discussão importante que foi introduzida no plano diretor até de maneira bastante original perante outros planos diretores e é por isso que nós vamos ter aí uma zona especial e aqui nós estamos falando de três zonas especiais a zona especial de interesse social a zona especial de interesse ambiental a ZEPAM as ex a ZEPAM e as zonas especiais de interesse cultural que é a ZPEC o que teve de novidade por exemplo na questão da ZPEC na questão da cultura é que tradicionalmente o que era considerado ZPEC eram as áreas de interesse patrimonial exclusivamente patrimonial claro que são importantes e devem ser protegidas mas nós introduzimos um outro conceito que pode ter áreas que não tem um interesse patrimonial enquanto arquitetura mas que tem interesse cultural de serem protegidas e mantidas nos locais onde elas estão ou em novos locais que são previstos para ela e disso vai nascer então alguns instrumentos novos do plano diretor pode passar bom então aqui a gente tem os objetivos como eu falei a gente tem uma leitura temos que ter objetivos e depois temos que ter os meios para alcançar os objetivos e claro que esses objetivos estão ligados a essa leitura então muito do que eu estou falando aqui de certa forma relaciona com a leitura e se relaciona com os desafios prioridade para o transporte coletivo e não motorizado já falamos bastante sobre isso articulação entre mobilidade e uso do solo condensamento ao longo do sistema de transporte coletivo de massa isso é uma diretriz muito importante um objetivo muito importante por quê? porque eu vou estimular o uso do transporte coletivo se eu estiver próximo a ele principalmente próximo àquele que é o sistema estrutural que me permite me deslocar com mais rapidez e agilidade e conforto que é o sistema estrutural é o sistema do metrô trem e corredores de ônibus estruturados à esquerda então isso vai gerar uma das diretrizes mais fortes do plano diretor e o menor adensamento no miolo dos bairros ou seja fora desses eixos de transporte coletivo um adensamento menor claro que são áreas que vão ficar mais sossegadas com menos gente morando e são áreas que para se deslocar vai ser necessário provavelmente vai ter uma área onde a pessoa tem menos estímulo para usar o transporte coletivo e como eu quero que as pessoas tenham estímulo para usar o transporte coletivo eu adenso menos nessas regiões ampliação de parques e áreas protegidas que é toda a discussão ambiental criar portanto novos parques e ampliar as áreas de proteção conter expansão horizontal com a criação de alternativas econômicas na zona rural na verdade recriando a zona rural e criar condições para ela se viabilizar que é um grande é um objetivo muito importante e simular moradia onde tem muito emprego certo e criar polos de desenvolvimento econômico onde se concentram moradias esse é um objetivo fundamental ou seja reduzir a distância entre moradia e emprego é claro que isso é um objetivo de mão dupla significa por exemplo ocupar os espaços ociosos no centro expandido e reservar áreas por exemplo de habitação de interesse social de ZEIS na área de centro expandido e também no anel intermediário e criar polo de desenvolvimento econômico e estimular geração de emprego nas áreas onde já se concentra a grande parte da moradia ampliar a produção de ZEIS de faixa de habitação de interesse social faixa 1 proteger os espaços culturais relevantes para a identidade e para a memória da cidade que eu já falei um pouco disso por exemplo isso aqui foi uma coisa muito discutida nesse período que é o caso do Belas Artes o cinema do Belas Artes foi um pouco pioneiro em colocar essa discussão e hoje isso gerou todo um movimento que hoje foi abraçado pelo Motim que é o movimento dos teatros independentes com a discussão dos teatros ameaçados e outros espaços culturais ameaçados e a necessidade de criar portanto uma condição de proteção para esses espaços que não necessariamente são patrimônio arquitetônico mas que precisam ser mantidos reestruturação urbanística na MEN é um jargão que é a macrozona de estruturação metropolitana vou falar já dela um pouquinho que é exatamente essa área que está ao longo das antigas orlas ferroviárias e antigas áreas industriais com proteção social e ambiental fazer essa reestruturação garantindo proteção ambiental e social pode passar? bom, aí tem uma série de propostas que vão se relacionar com a reforma urbana eu não vou me avançar muito nisso aqui porque eu teria que falar muito do que do que propõe a reforma urbana de maneira mais geral mas estamos aqui falando de direito à cidade então na verdade tudo isso que estamos falando aqui está diretamente em relação ao direito à cidade direito à cidade de habitação direito ao espaço público direito ao direito a usar de maneira mais democrática o espaço viário da cidade garantir acesso aos espaços de cultura garantir o meio ambiente que é um interesse difuso de toda a população tudo isso é direito à cidade mas a reforma urbana tem uma série de discussão o direito à cidade é um objetivo macro dela mas que são questões que há muito tempo vem discutindo como por exemplo a ideia de que o direito de construir ele é separado do direito de propriedade ou seja o direito de propriedade ele não dá direito a construir tudo o que o zoneamento permite que se construa então esse conceito desde os anos 70 pelo menos é uma bandeira histórica dos urbanistas progressistas que querem impor regras de controle à propriedade privada e que só se concretizou pela primeira vez se concretiza aqui agora no plano diretor de São Paulo em 2014 quase 40 anos 40 anos de de luta em torno disso e isso se caracteriza pelo coeficiente básico o que é coeficiente básico o coeficiente básico significa o seguinte o quanto eu posso construir se eu sou proprietário desde que a lei de zoneamento permita que eu construa uma vez nas áreas de proteção ambiental como eu vou falar aqui mais para frente o coeficiente é 0,1 o que quer dizer isso para quem não é especialista é uma vez a área do terreno então eu posso construir no meu terreno sem pedir uma otorga para a prefeitura se eu construir até uma vez então se eu tenho um lote de 400 metros eu posso construir 400 metros de área construída se o zoneamento me permite construir mais do que uma vez a área construída que é o meu coeficiente máximo vamos dizer que o máximo seja 4 ou seja 2 certo eu vou ter que pagar uma otorga então isso significa na verdade aquilo que a gente pode dizer que é o solo criado todo solo criado ele tem que remunerar deve-se remunerar o poder público porque na verdade ele gera um ganho adicional ele gera uma mais-valia como se uma mais-valia imobiliária que é gerada por isso então isso pela primeira vez se introduz outra coisa que é muito importante na reforma urbana e que vem muito atrasado para São Paulo institui e garante a aplicabilidade para os instrumentos para combater a especulação com terrenos e móveis edifícios e móveis subutilizados e ociosos por que vem atrasado? porque isso aqui era importante nos anos 70 quando eu era aluno o arquiteto Cândido Malta que aliás escreveu um artigo ontem fazendo uma toda uma crítica contra o plano diretor mas essas coisas todas eu aprendi com ele foi meu professor desde aquela época certo a importância de ter os instrumentos para combater pela primeira vez a gente tem os instrumentos para combater a especulação imobiliária só que vem muito atrasado por que? porque naquela época a cidade tinha muito mais vazio do que tem hoje porque é o processo de expansão que eu mostrei aqui expansão horizontal da cidade deixando muitos vazios que depois foram sendo ocupados a gente vai um pouquinho para a zona intermediária de São Paulo a gente percebe isso às vezes tem um loteamento popular e no meio dele tem um conjunto comercial um edifício de luxo até um shopping center são vazios que ficaram a cidade cresceu deixou vazio depois o vazio foi ocupado com um uso muito mais que paga pela terra muito mais do que o uso original então isso era mais importante lá atrás mas ainda é importante porque ainda temos muitos edifícios por exemplo subutilizados na cidade e tem grande quantidade de estacionamentos a gente tem visto hoje crescentemente os estacionamentos e não sei se é já efeito da lei embora essa lei leva um certo tempo até isso gerar os efeitos concretos mas talvez psicologicamente o fato de já existir esses instrumentos o que significa isso? significa que o proprietário é notificado o proprietário não tem renuncioso vazio ele é notificado ele tem um ano para apresentar projeto se ele não apresentar projeto ele paga para pagar imposto progressivo ou seja uma alíquota crescente que dobra a cada ano até chegar no máximo de 15% do valor venal do imóvel esse limite é definido pelo estatuto da cidade tudo isso só foi possível esses instrumentos pelo estatuto da cidade que criou a possibilidade do município fazer a possibilidade não a obrigatoriedade que é esse foi o grande acordo nacional para aprovar o novo estatuto da cidade na verdade o que o estatuto da cidade fez foi municipalizar a aplicação desses instrumentos de reforma urbana então criou a possibilidade e não a obrigatoriedade então jogou para o município para o município no plano diretor que tem que ser aprovado pela câmara com maioria qualificada a possibilidade de aplicar esses instrumentos isso obviamente é um elemento que trava o processo de implantação da reforma urbana então o estatuto da cidade foi muito bom mas ele é insuficiente e além do mais ele criou mecanismos que retardam muito mesmo quando o município quer fazer retarda muito de qualquer maneira esse é um instrumento extremamente importante e que já começa a gerar algum resultado aqui é só a gente ver quando há de estacionamento no centro que é uma área onde se aplica ele aplica esse instrumento que começam a ter projetos por que é importante? se for ZEIS tem que construir habitação de interesse social se aquele terreno for ZEIS se não for ZEIS é obrigado a construir e isso é importante porque na verdade o preço da habitação é muito caro porque a oferta é restrita mesmo que não vai se produzir habitação de interesse social vai produzir uma habitação para a classe média para a baixa classe média aqui no centro tem vários empreendimentos que são até ridículos tem um aqui na frente que é 28 metros 30 metros o apartamento tudo bem não é habitação de interesse social até 18 pois é então é e é de mercado agora na hora que amplia a oferta numa área que está próxima ao emprego se a gente tiver aqui todos esses estacionamentos que tem aqui em torno no centro da cidade no primeiro anel de bairros centrais que no centro expandido tiver todos esses terrenos com construção nós ampliamos a oportunidade vai ter mais gente morando perto de onde o emprego está localizado não tem nenhum lugar melhor para a cidade até tinha uma planta aqui um mapa mas eu não pus que mostra o melhor lugar da cidade para se morar do ponto de vista de mobilidade é entre o centro velho e a paulista quem mora nesta região entre a paulista está no melhor lugar possível onde as pessoas tem que se deslocar menos claro que na média claro que pode ter uma pessoa que trabalha que mora aqui e sei lá trabalha em São Bernardo ou em Barueri isso é possível mas na média é um lugar onde as pessoas vão se deslocar menos por menos tempo porque ela tem dois grandes polos de emprego numa distância que pode ser percorrida a pé bom a outra coisa que está ligada a essa perspectiva da reforma urbana do direito à cidade é a ampliação da quantidade de zeis no plano de doutor dobrou a quantidade de zeis e priorizou a destinação para a faixa 1 a faixa 1 é até 3 salários mínimos hoje foi lá me procurar o ex-presidente do sindicato dos corretores falando que isso aqui não vai dar certo porque o mercado imobiliário não constrói para a faixa 1 eu já sabia disso mas na verdade isso exige a ação do poder público quero chamar atenção aqui voltando ao que eu tinha dito antes que a gente tem instrumentos que são de legislação tipo a zeis então eu faço uma lei que diz que naquele terreno só pode fazer habitação e interesse social isso é um instrumento como nós chamamos instrumento urbanístico instrumento legal que reduz as possibilidades de construção e por isso tem um efeito no preço da terra o proprietário ele só tem poucos usos e portanto aquela terra ela perde o valor que geralmente é um valor especulativo agora tem instrumentos que são tem ações que são executivas certo então quando foi pensada a ampliação da faixa 1 está se trabalhando com a ideia de que o poder público vai executar quer dizer que vai tomar recursos por exemplo do Minha Casa Minha Vida vai investir dinheiro vai comprar terra vai fazer e é por isso que nós então cravamos aí um recurso vinculado 30% do Fundurbe que é para onde vai o recurso do autorgo onerosa certo 30% dele destinado para compra de terras em zeis 3 que são as zeis bem localizadas então aqui nós estamos de certa forma casando um objetivo com a destinação de recursos no caso do Fundurbe que vai destinar 30% para terra bem localizada e 30% para transporte coletivo e não motorizado então mas isso bom para isso precisa ter o poder público fazendo então acho que hoje por exemplo em São Paulo a gente na área da habitação a gente não tem não tem desenvolvido os projetos de habitação e interesse social na dimensão que seriam necessários para poder enfrentar essa questão e aí não tem plano diretor que seja suficiente ele é um é uma estratégia a estratégia tem que ser seguida de uma execução já por exemplo na questão do transporte coletivo e não motorizado está se fazendo muita coisa vocês estão vendo aí então aí um objetivo se casa com uma execução e a coisa anda e avança bom e também descida 30% dos fundos da operação urbana para compras de terreno de EHS na própria área bom operação urbana também não vou detalhar muito mas essa área de reestruturação a operação urbana é um instrumento para fazer a sua transformação por exemplo foi aprovada a operação urbana da água branca que é uma região de muitos terrenos industriais agora está indo para a câmara operação urbana do Tamandatei então por que é importante isso aqui porque está dizendo o seguinte eu vou obrigatoriamente o poder público que é o detentor do fundo da operação urbana tem que aplicar na compra de terra de habitação e interesse social e isso significa que eu vou mesmo que haja um processo de valorização porque em geral a reestruturação urbanística dessas áreas geram uma valorização imobiliária eu vou reservar terrenos ali e vou aplicar recursos para evitar esse processo de exclusão e segregação que em geral esses projetos que eu citei antes em outros países e aqui mesmo no Rio de Janeiro ou aqui em São Paulo na Faria Lima a gente nota com muita força na água espraiada por exemplo toda a remoção que houve de favelas de habitação de interesse social podem eu passar bom então isso aqui é só para mostrar a questão da função social da propriedade isso aqui é uma situação comum que eu estava falando estacionamento vazio onde esse terreno o proprietário é notificado e ele tem um prazo para construir ele vai pagar o imposto progressivo e depois de 5 anos ele pode até ter desapropriado com o título da dívida pública que é o que o Estatuto da Cidade determina e já está em vigor pode passar bom eu não vou entrar nisso gente então a gente vai lembrar muito que é o cálculo da autórica a única coisa que eu quero falar sobre a autórica que é importante passa o seguinte é o seguinte na autórica tem dois fatores um fator de interesse social que é esse aqui e um outro fator que está na outra tabela que é de planejamento urbano como vocês veem aqui habitação e interesse social tem um fator zero certo se for uma habitação com mais de 70 metros tem um fator um e entre ela entre o zero e um tem os intermediários dependendo do tipo de moradia ou seja por metro quadrado certo paga-se mais quando a habitação é maior do que habitações menores e paga-se menos ainda se ela for de mercado popular que é voltado por uma faixa de até 10 salários mínimos e não paga nada se for de interesse social ou seja o pagamento da autórica onerosa que é aquela aquela situação que se constrói mais do que uma vez no terreno então num prédio paga-se mais se o prédio é um prédio de luxo ou se é um prédio de uma habitação de maior área paga-se menos se for uma habitação menor e não se paga nada se for uma habitação de interesse social pode passar o seguinte e aqui também é uma fatoriada enorme mas só para dizer o seguinte fator de planejamento eu vou pegar só um caso aqui que ele é bastante importante em relação a isso pegamos aqui na macro área de urbanização consolidada que está essa aqui macro área de urbanização consolidada essas macro áreas eu vou mostrar depois mas essas macro áreas são os a cidade é dividida em macro áreas e a de urbanização consolidada é aquela verde que nós vimos aquela onde tem inclusão social então nessa área é o fator de planejamento para o residencial ali em cima tem a coluna residencial e não residencial NR R e NR se é residencial é 0,7 se é não residencial é 1,3 ou seja eu vou cobrar mais se numa região puder fazer um edifício comercial ele vai pagar mais de otórica por metro quadrado do que se for um residencial e aí se ele for um residencial de área pequena interesse social vai pagar menos ainda ou seja por quê? porque eu quero estimular que ali desestimular o não residencial e fazer com que o residencial vá por exemplo para a macro área de redução da vulnerabilidade que é uma área que tem pouquíssimo emprego então aqui é 0 ou naquelas naquelas áreas que a gente está vendo ali que depois eu vou explicar Noroeste Arco Jacupês Cucupê C Arco Leste etc são as áreas onde estão os polos de desenvolvimento econômico então se ele for fazer um prédio comercial num polo de desenvolvimento econômico ele não paga nada se ele for um prédio comercial certo? enquanto que se ele for no centro expandido ele vai pagar 1.3 ou se for no Pinheiros ou se for nas áreas mais valorizadas pode passar? então essas aqui são as macro áreas eu também não vou me estender muito mas por que é importante as macro áreas? porque elas vão elas vão exatamente elas vão poder ter diretrizes específicas para cada uma delas como essa questão dos fatores então por exemplo essa vermelhinha clara que está aqui é a macro área de urbanização consolidada o centro expandido ela tem diretrizes e tem instrumentos que são diferenciados em relação por exemplo a área amarela que é da redução de vulnerabilidade social que é diferente dessa verdinha aqui que é que virou a macro área de uso sustentável e que dentro da qual está a zona rural macro área de contenção urbana quer dizer ou seja a cidade deve ser contida nesses amarelos esses amarelos estão aqui que que é uma macro área de redução da vulnerabilidade e recuperação ambiental que são áreas muito pobres mas que tem geralmente loteamentos clandestinos ou invasões ou ocupações que não tem como ela ela né ser desmanchada se a gente fosse radical e falasse ah não vamos desmanchar eu vi em Portugal vi em alguns lugares eu vi desmanchar pega isso aqui passa o trator e derruba tudo que é tudo irregular tem área de proteção isso não vai fazer então esse mapa foi feito respeitando esses limites porque a população já está morando está lá mas é totalmente desfuncional para a cidade ter gente morando nesses lugares aqui né então a macro área ela dá as diretrizes para isso e dentre as macro áreas uma que é extremamente importante é exatamente essa que é a macro área de estruturação metropolitana que é aquele imen que eu falei como vocês veem essa área vermelha aqui ela forma uma espécie de um arco né no entorno do centro expandido né pega as áreas de chamada orla ferroviária né porque é exatamente ao longo das ferrovias tem muita área industrial lotes grandes glebas grandes e ela é exatamente por estar quase como um anel ou um arco externo ao centro expandido é uma área que tem um grande potencial está muito bem localizada certo ela precisa passar para uma transformação mas ela tem um potencial de ocupação então a cidade tem que crescer menos para ela tem que não crescer para a periferia e ela absorver o seu crescimento nas áreas subutilizadas que existem dentro da própria cidade e a macro zona de estruturação metropolitana ela tem exatamente esse potencial além disso pode passar o seguinte além disso ela tem o que nós chamamos os polos eixos de desenvolvimento aqui a Jacopêssego a CUPEC ali em cima a região noroeste a Anhanguera e a Fernão Dias então são são exatamente polos que o plano diretor propõe como polos de desenvolvimento econômico alguns deles são por exemplo o Alongo da Anhanguera que ela tem um grande potencial para a logística e para a Jacopêssego que fica no meio da zona leste depois a gente vai falar um pouquinho disso mas então a macro zona de estruturação metropolitana ela tem essas duas características os polos de desenvolvimento econômico na periferia e o e o arco que tem um potencial aí de transformação e de absorver as atividades inclusive habitação interesse social habitação para aquela simédia e outros polos econômicos que podem se estabelecer nessa região pode passar bom outro elemento estruturador um elemento estruturador é exatamente a macro zona de estruturação metropolitana o outro são os eixos ao longo do sistema de transporte coletivo que são essas áreas em vermelho que vocês estão vendo aí elas são áreas no entorno do metrô e ao longo dos corredores de ônibus estruturados da esquerda onde então se admite chegar no coeficiente máximo 4 pagando otorga de 1 a 4 como eu já falei antes ela chegar a 4 enquanto que no miolo que é o espaço no meio desses eixos eu tenho o coeficiente máximo 2 e gabarito máximo de 10 não quer dizer desculpe de 8 andares o que não quer dizer que tudo é 8 e coeficiente 2 pode ser coeficiente 1 para todas as diretrizes gerais e agora o que está mais em discussão é exatamente essas áreas brancas certo porque aí vai se definir se é 2 se é 1 e essa briga toda que está agora num instrumento de regulamentação do plano diretor que é a lei de desocupação do solo mas os eixos já foram definidos já estão valendo dentro do dentro do plano diretor por quê? porque ela é uma aposta de estruturação geral da cidade e que a ideia básica isso não é fácil de colocar em prática porque as pressões são sempre muito grandes a grande pressão que tem é para o miolo o que se quer evitar aqui? se quer evitar um processo de verticalização e adensamento disperso como vocês veem às vezes em alguns bairros que começam a verticalizar então aí o empreendedor vai lá compra três casas no meio de um quarteirão que não tinha nenhum prédio e faz um prédio isso gera um processo disperso que desqualifica o bairro e que não cria não cria uma vamos dizer assim um padrão construtivo então a ideia é que a gente tenha um padrão que na verdade que ao longo desses eixos haja uma transformação mas uma transformação que embora densa ela possa ter uma outra qualidade e essa é uma essa é uma batalha importante para passar o seguinte porque aqui nos eixos então a ideia não é bom vamos verticalizar e ferrar o lugar é ter qualificação então é uma ideia de que o adensamento construtivo e populacional está associado a uma reestruturação urbanística então se obriga calçadas mais largas então o empreendedor tem que doar se a calçada não tiver cinco metros no eixo ou três metros nas ruas que não são exatamente a rua do corredor de ônibus ele vai ter que doar ele doa a frente do terreno dele para poder você ter calçadas largas se estimula a fachada ativa ou seja se dá um estímulo para que o térreo do edifício seja formado com lojas com equipamentos sociais com equipamentos culturais com com serviços para que? para criar o que a gente chama de uma rua viva uma rua onde você vai estar andando não com o muro na frente mas com atividades que acontecem isso que gera uma qualidade urbanística também para uma cidade quem já visitou algumas cidades do mundo qualificadas a gente sempre a gente tem isso quer dizer você tem uma cidade onde você tem o comércio tem o serviço tem atividades junto à rua e a rua fica com vida e as pessoas andam na casa porque quando a gente fala transporte coletivo tem que lembrar que transporte coletivo se combina com o pedestre ninguém o ônibus não entra na garagem da casa de ninguém todo mundo desce mesmo que já perda sua casa você desce e anda na calçada então por isso calçadas mais largas por isso fachadas ativas isso vai gerando um outro ambiente urbano e um outro elemento importante é a fruição do térreo o que é a fruição do térreo é você ter espaços no interior dos lotes do interior dos quarteirões que são áreas de fruição de uso público mesmo que elas eventualmente pertençam ao condomínio mas você não tem barreiras físicas separando nós temos já alguns exemplos não são muitos em São Paulo mas são de muita qualidade que podem ser de espaços como existe ali na Vida Paulista no edifício da Caixa onde você tem toda é quase uma praça dentro de uma área de terreno ou permeabilidade tipo galerias que nós temos muitos aqui no centro a gente pode quando a gente consegue sair da Mara de Andrade chegar na Galeria Olido só indo por galerias que são espaços no meio da então são fruições públicas quer dizer garantir essa permeabilidade do público ampliação das áreas de permeabilidade e áreas livres no lote uma coisa que é muito importante que é uma cota média máxima de terreno por unidade habitacional por que que é isso isso aqui é pra evitar que eu tenha um adensamento construtivo sem adensamento populacional ou seja como acontece às vezes você tem um edifício enorme mas tem 10 apartamentos então se eu quero tudo isso que eu estou falando aqui eu estou falando do eixo certo? estou falando do eixo daquelas áreas vermelhinhas que estão próximas ao transporte coletivo se eu quero ter mais gente morando perto do metrô mais gente morando perto do corredor de ônibus obviamente eu vou ter que ter assim apartamentos de uma dimensão razoável para poder ter mais gente morando então 20 metros de terreno por unidade num coeficiente 4 significa no máximo a média máxima de apartamento de 80 metros e sem obrigatoriedade de garagem isso é fundamental por quê? porque a nossa legislação anterior às vezes eu falo atual ainda a legislação anterior ao plano diretor obrigava você fazer prédio com garagem quer dizer veja como a cultura do automóvel ela está introjetada mesmo que você não tivesse um carro você era obrigado a comprar um apartamento com garagem depois sei lá se alugava se dia ou sei lá depende do que acontecia mas era obrigado era obrigado a fazer e a garagem e a ocupação do subsolo é muito o custo da unidade habitacional então isso também era um elemento de encarecimento da unidade e aqui a lógica era exatamente o contrário era desestimular o uso do automóvel para poder então favorecer os outros modos de mobilidade então isso isso permitia então uma quer dizer permite fazer no máximo uma garagem agora o que era no mínimo uma garagem passou a ser no máximo e havia quem defendia que não deveria ser deveria ser sem garagem tinha gente que defendia assim como o mercado de morais defendia que essa regra caísse ficou desse jeito bom e o estímulo também a HIS e a habitação de mercado popular com estímulos a construção a coeficientes mais altos pode passar bom a estratégia de desenvolvimento econômico ela pressupunha então alguns polos de desenvolvimento econômico que exatamente buscavam levar emprego para a periferia leste sul e noroeste mas também tem outros outras estratégias aí os polos de desenvolvimento econômico já falei um pouco significa e para isso ir para frente precisaria ter um plano de desenvolvimento econômico em cada uma dessas regiões para identificar quais são as atividades que são compatíveis com aquela região estímulos nós já temos estímulos fiscais do município mas isso não é tão suficiente mas isso então é essa estratégia tem que ser implementada essas estratégias todas mas além dela tem o polo de economia criativa certo os eixos de polo de centralidade que na verdade são os eixos de transporte coletivo porque na verdade a ideia é que ao longo deles tem toda uma lógica aí que ao longo do sistema de transporte coletivo vai ter no térreo dos edifícios atividade de comércio e serviço ou seja vamos criar centralidades e vão ser os lugares para onde as pessoas vão consumir como elas estão naquelas regiões são as regiões que são regiões que está a pessoa usa o transporte coletivo tem o comércio e de preferência ela vai ter o supermercado perto da casa dela perto do transporte coletivo porque um dos fatores que estimula o uso do carro também é você vai para o supermercado então o supermercado ela é longe o shopping center é lá longe faz parte da lógica da cidade que nós temos grandes equipamentos de comércio e de serviço supermercado shopping center e outros que estão muito para os quais é necessário se deslocar para chegar lá aqui a lógica é outra tem polo e eixo e polo de centralidade próximo aonde as pessoas moram e isso gera um outro tipo de relação o polo de economia criativa é uma discussão que está agora sendo feita na câmara porque está buscando se regulamentar é desenvolver um conjunto de atividades ligadas a economia criativa e inovação que se considera que é uma das vamos dizer assim uma das vertentes mais fortes para uma cidade como São Paulo se envolver uma cidade que ainda é muito industrial não é verdade que ela deixou de ser uma cidade industrial ela continua sendo industrial mas ela é crescentemente mais voltada para serviço e o potencial por reunir muita gente ligada à área da criação design ter um nível de escolaridade alto ter universidade ter polos nessa área então desenvolver polos de economia criativa os parques tecnológicos que estariam então ligados mais para as universidades o parque tecnológico Jaguaré e o da zona leste e o polo de desenvolvimento rural que está ligado ao desenvolvimento da zona rural pode passar aqui está mais ou menos localizado um pouco isso o único que está de fato próximo ao centro até porque o centro já é um polo de economia criativa mas a ideia é que os planos regionais que seriam uma próxima etapa do planejamento da cidade definiriam em cada subprefeitura novos polos de economia criativa específicos para se desenvolver e o desenvolvimento rural pode passar ao próximo ele está ligado exatamente a toda essa parte do município corresponde 23% do município onde se objetiva conter expansão urbana no sul e um desenvolvimento sustentável para essa região fortalecendo a agroecologia ecoturismo equipamentos de educação e saúde compatíveis com a preservação ambiental no fundo é uma estratégia para que essa cidade essa parte da cidade possa gerar emprego ter atividades econômicas compatíveis com a condição de preservação que é necessária então por exemplo eu aprovei um projeto de lei que foi da minha autoria com mais dois vereadores que é que trabalha com a questão da compra de alimentos orgânicos na merenda escolar criando um mecanismo próprio para isso é claro que isso as compras públicas pode ser um fator importante de desenvolvimento econômico tem que ser pensado de uma maneira até mais ampla o município de São Paulo é o maior comprador de alimentos provavelmente do país por causa da merenda escolar é uma coisa fabulosa então ele tem poderia ter um papel muito mais importante do que tem hoje e por exemplo em relação a isso outra coisa é o ecoturismo hoje já tem já está sendo implementada lá para quem quiser visitar a região de Parelheiros as rotas de ecoturismo a possibilidade de ir para as cachoeiras e fazer uma série de visitas que pouca gente sabe que São Paulo tem essas possibilidades mas o que também foi muito importante nessa região é a regulamentação do pagamento por serviços ambientais que foi então definido que no mínimo 10% dos recursos do FEMA que é o Fundo Especial de Meio Ambiente que recebe vários fundos de compensações ambientais seja utilizado para pagar uma série de atividades que são compatíveis com a preservação como por exemplo produção de água por exemplo para recuperar a mata ciliar em nascentes proteção da biodiversidade regulação climática conversão de agricultura orgânica então vários objetivos que aí por edital quem se candidata e a secretaria do meio ambiente pode estabelecer então estratégias para isso para poder dar atividade econômica o que a avaliação que se tem é que se não tiver atividade econômica a tendência é o próprio proprietário dessas áreas estimular processos de ocupação irregulares pode passar bom isso aí está muito vinculado também com a política municipal de mudanças climáticas que tem vários aspectos ligados a isso inclusive a questão da cidade compacta a ideia de que a cidade compacta é aquela que tem menos impacto ambiental e aí entra toda uma discussão que se a gente quiser se quiser no debate a gente pode fazer está ligada a questão da verticalização por quê? porque se difundiu uma ideia que a verticalização ela não dialoga com a questão ambiental quando na verdade numa cidade com a dimensão de São Paulo a única maneira de você viabilizar as áreas protegidas é se ter uma melhor ocupação do solo quer dizer garantir a ocupação do solo adequada em certas regiões e liberar o solo nas outras para poder viabilizar os parques as áreas livres as áreas protegidas essa é a única o que não dialoga com o meio ambiente são as ocupações horizontais como a gente viu ali aquela área ao longo das ferrovias áreas industriais em nome que você tem uma ocupação horizontal que ocupa 100% do solo não tem permeabilidade nenhum nada de permeabilidade no solo não tem mas essa é uma discussão importante mas a lei de mudança climática já estabeleceu que a cidade compacta ela é importante do ponto de vista das questões de mudança climática tem uma série de questões ligadas a mobilidade edificação que dialoga com isso pode passar então senão a gente vai demorar muito aqui se for falar de oi Ivan é Ivan né passou bom então ligado a isso está a criação do sistema de áreas protegidas verdes e espaços livres que inclui então áreas protegidas como por exemplo as unidades de conservação e os parques os parques urbanos lineares naturais mas também as terras indígenas né que estão em processo de demarcação né porque nós temos várias terras indígenas no município que estão que foram definidas pela FUNAR mas não foram ainda assinadas aí não foram reconhecidas integralmente então temos alguns conflitos aí importantes no Jaraguá parelheiros menos né mas no Jaraguá é um conflito bastante forte em relação a isso outra coisa importante né é então que se definiu 164 parques propostos que significa 82 milhões de metros quadrados em cima da seguinte lógica ou a gente preserva essas áreas ou elas vão desaparecer quer dizer então aqui está muito claramente colocado o seguinte eu tenho áreas que eu tenho que não construir tem áreas que eu tenho que construir com densidade baixa e tem áreas que eu tenho que construir com densidade baixa e organizar isso certo então os parques eu tenho que os parques propostos mesmo que são ainda propriedades particulares e às vezes a prefeitura não tem em geral e hoje tem baixa capacidade para desapropriar essas áreas eu protejo então o que foi feito elas foram transformadas em Zepan em áreas especiais de proteção ambiental com coeficiente máximo 0,1 isso significa que pode-se construir 10% de área construída em relação à área do terreno e com isso então se garante uma se garante uma proteção para essas áreas até que a prefeitura tenha a condição de fazer isso e também se estabelece que é possível transferir o direito de construir aliás tem algumas hipóteses que se pode transferir o direito de construir ou seja hipóteses aonde interessa que eu mantenha uma área não ocupada por exemplo um parque ou por exemplo uma área de patrimônio histórico que poderia se construir ali mais do que o que foi construído mas interessa preservar o que está lá porque ela precisa ser protegida em suma criar condições para que se garanta essa preservação das áreas de interesse histórico e ambiental e a transferência significa o seguinte ao invés de eu um proprietário que vai construir acima de uma área que pode construir acima de um ele em vez de ele pagar a autógrafa da prefeitura ele compra o potencial construtivo de outro terreno ele compra o potencial construtivo por exemplo de uma área de um parque e constrói num prédio que está em outro lugar e com isso então se gera um equilíbrio nessa área pode passar bom aqui vamos entrar na área de habitação então eu não vou me estender muito porque acho que estamos muito atrasados mas as eis elas se distribuem em quatro cinco tipos de eis as eis um que elas são na verdade elas já são áreas ocupadas com habitação e interesse social mas elas precisam ser urbanizadas e regularizadas então as eis um cria condições para regularizar e urbanizar essas áreas em condições diferenciadas porque elas não conseguem ser regularizadas seguindo a lei de uso e ocupação do solo ou a lei de parcelamento do solo e as demais eis pode passar as eis dois três quatro e cinco são áreas para produção de habitação nova então são áreas reservadas para produção de habitação nova que como vocês veem boa parte delas está no centro e ao longo do sistema de transporte coletivo que são os que estão marcados aí em marrom principalmente as eis três e as eis cinco que são os eis melhor localizadas menores onde então se criam condições para que se possa no fundo estamos gerando aqui uma desvalorização do valor da terra porque o proprietário de uma área de as eis ele não pode construir qualquer coisa ele tem que seguir uma regra de atendimento a necessidades sociais as eis dois elas são mais periféricas são glebas maiores e as eis quatro são em região de manancial mas elas são sujeitas a necessidade de atender a população que já mora na região de mananciais e que para fins de regularização e recuperação ambiental elas vão ser deslocadas dentro da própria região nem sempre isso acontece assim mas deveria ser assim certo ou seja as eis cinco as eis quatro elas não são necessidades para gente que vem de fora elas são necessidades para quem já está nos mananciais e que precisa ser removido por exemplo para urbanizar uma favela ou porque ela está na beira da represa etc pode passar aqui não vou entrar nisso aqui são as porcentagens se enfatiza principalmente das eis de um a quatro até até três salários mínimos e as eis cinco ela é um pouquinho mais aberta para poder atender a baixa classe média pode passar aqui é só alguns exemplos de urbanização em área de zeis um área de favela pode passar as eis dois geralmente são glebas maiores na periferia da cidade as eis três são áreas no centro que podem ser prédios ou terrenos que se constrói habitação e interesse social e as eis cinco são voltadas para pequenos lotes lotes menores voltados para empreendimentos imobiliários de mercado para atender a baixa classe média pode passar outro instrumento que foi criado em relação a habitação é a cota de solidariedade que obriga que empreendimentos com mais de 20 mil metros tenha que destinar pelo menos 10% da área construída para habitação e interesse social ou comprar o terreno ou construir em outro terreno na mesma macro área destinado a habitação e interesse social na verdade isso aqui foi uma longa discussão havia uma forte pressão até do movimento social para que se introduzisse um conceito que existe em outras cidades Nova York tem isso Paris em outras cidades do mundo que é a busca da mistura de classes no mesmo empreendimento evitar a segregação mas a gente teve que fazer uma negociação porque não é fácil mudar também essa cultura no Brasil que é uma cultura de que a mistura de classes não é desejada e é considerada um elemento de desvalorização dos imóveis pode passar e também foi proposta a criação foi criada precisa ser regulamentada o serviço de moradia social é só um conceito de habitação também importante que trabalha com a ideia da habitação não como propriedade mas como um serviço público voltado principalmente para alguns setores da sociedade mais vulneráveis e que pode ser implementado mas também novamente exige que o poder público atue executivamente nisso ele tem o planeta cria condição para que ele possa fazer isso mas nós temos ainda uma forte tradição no Brasil da propriedade privada nós temos hoje duas experiências interessantes uma de habitação de aluguel na cidade que é a vila dos idosos os idosos é um segmento importante onde esse serviço de habitação social possa ser criado exatamente porque você pode associar a habitação a uma série de outros serviços como de saúde como de assistência como de amparo ao idoso que permite que ele fique na sua casa porque ir para um asilo tem um custo absurdo ele possa ficar na sua casa e ter um serviço de apoio e para o idoso ele não precisa ter a propriedade ele pode aquela moradia pode ser pode rodar para várias pessoas pode passar e aí para finalizar falar da área de cultura então as EPEC as EPEC já eram utilizadas como instrumento de proteção ao patrimônio mas foi criada então uma categoria especial que são as áreas de proteção cultural que são imóveis e espaços dotados de interesse relacionados ao uso ou valor afetivo simbólico histórico memorial paisagístico ou artístico então por exemplo um cinema de rua ou teatro de rua um bar que tenha um valor simbólico importante por exemplo a cidade porque foi um ponto de reunião é um ponto de reunião um ponto de sociabilidade a casa que não é uma casa de patrimônio histórico mas é uma casa de um personagem importante que interessa que ela seja preservada então tudo isso tem um instrumento que protege nesse momento nós estamos finalizando o decreto de regulamentação desse instrumento que tende a proteger espaços que tem um interesse especial para a sociedade pode passar e outro instrumento que foi criado ligado à cultura foi os territórios de interesse da cultura e da paisagem a ideia é que a gente possa ter uma território dentro da cidade onde se cria uma sinergia entre os edifícios os espaços de interesse cultural e cultural turístico e de uso da população e foi criado um primeiro território que é esse que vai da luz até a Vida Paulista que é o lugar onde constreta a maior quantidade de equipamentos de espaços de interesse da cidade isso pode significar rotas pode significar qualificação das calçadas qualificação dos edifícios estímulos por exemplo recuperação mas a ideia é que não pare nesse território que em cada subprefeitura tenha um território ter a possibilidade de ter um território de interesse da paisagem o primeiro que insistiu muito para entrar porque nós no Planetone não queríamos deixar queríamos só colocar o do centro que é o da cidade e deixar para os planos generais definir os demais mas o pessoal de Ipirus que tem um movimento cultural importante que tem um movimento em torno da fábrica de cimento que tem todo um histórico em torno disso acabou por insistir muito então entrou o segundo território de interesse da paisagem já do plano diretor que foi o de Ipirus mas a ideia é que a gente possa ter outros e é um instrumento ainda que vai precisar ser regulamentado e vamos ter que discutir um pouco mais bom, para além disso pode passar é importante falar do Conselho Municipal de Política Urbana que é um conselho que tem mais representantes da sociedade do que do poder público isso foi uma discussão longa que a gente teve e aí contra o parecer da Secretaria de Negócios Jurídicos que é sempre muito conservadora o prefeito topou a proposta que eu tinha levado a gente ter mais representantes da sociedade do que do poder público no conselho eu argumentei de uma maneira muito simples para o prefeito ele concordou dois argumentos primeiro que ele não ia ser prefeito o resto da vida certo porque sempre nos conselhos a gente tem a paridade então a paridade o presidente é sempre o secretário da área então todos os conselhos são uma parte dos conselhos que a gente tem a maioria do poder público e a Secretaria de Negócio Jurídico acha que isso é fundamental para manter não aprovar nenhuma loucura no conselho e eu argumentei primeiro que às vezes você é prefeito às vezes você está no executivo às vezes você não está é importante ter um instrumento de controle aliás é um instrumento de controle social então é importante segundo é que é um conselho tão diversificado que a sociedade não é tem um aprendizado do SECOB tem um de moradia tem um de associação de bairro tem outro de entidade ambientalista é tão diverso que só se o prefeito tiver uma maluquice muito grande que tiver todo mundo contra ele que ele vai perder uma votação no conselho e nesse caso é bom que ele perca certo porque se tiver todo mundo contra é porque deve ser alguma coisa que não é muito boa então pode passar bom e aí então eu vou só mostrar assim alguns desdobramentos interessantes alguns deles estão no texto da lei outros estão como diretrizes mas que coisas que estão de alguma maneira acontecendo na cidade estão relacionados com isso quer dizer obviamente essa mudança da lógica de mobilidade significa desmontar os aparatos que foram construídos os automóveis isso é um minhocão é um exemplo desse quer dizer desmontar ou repensar então tem um artigo na lei que estabelece então que no horizonte temporal do plano diretor ou seja em 15 anos o trânsito de veículos deve ser desativado no minhocão e que uma lei específica vai determinar o prazo as etapas e o que vai ser feito com ele que é um debate também que está acontecendo porque o plano diretor não é impossível que ele defina tudo ele sempre vai definir algumas coisas e deixar para outras leis específicas e um debate posterior definir então essa é uma questão importante pode passar outra questão que está lá no plano diretor quer dizer a questão que eu já falei aqui democratizar o espaço viário da cidade e tem todo um capítulo dos sistemas de mobilidade um deles o sistema de cicloviário então nós temos o sistema viário o sistema viário para veículos para automóveis tem o sistema de transporte coletivo tem o sistema cicloviário tem o sistema tem o sistema de cargas então vários tem todo um capítulo foi muito debatido com cicloativistas relacionados então às ciclovias e o que está sendo feito a implantação do plano cicloviário ele está previsto não o desenho de todas as linhas da ciclovia que era impossível mas a concepção geral está no plano diretor pode passar outra coisa importante dentro dessa questão do uso do espaço público é a regulamentação da utilização das vagas de estacionamento para uso público então também está diretamente ligada a essa mudança da lógica de mobilidade e a possibilidade então de no fundo é uma ampliação da calçada como um espaço de permanência pode passar essa é uma outra imagem outra coisa é a ocupação dos espaços públicos então por exemplo o programa centro aberto com no fundo equipar os espaços públicos os espaços públicos para serem usados eles precisam ser agradáveis eles precisam virar espaços de conforto então esse aqui é um exemplo esse aqui se não me engano é no parque no 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 onde tem e a tendência é isso ir se alastrando para outras regiões da cidade poder então ter uma ocupação mais adequada do do dos espaços públicos e hoje nós temos muitos coletivos que estão voltados aí porque isso não é necessariamente uma intervenção da da prefeitura claro que a prefeitura pode ter um papel importante mas isso pode ser feito e hoje nós já temos em luz de legislação complementar que trata disso que é a gestão participativa das praças que é um outro projeto meu de de lei que foi aprovado que então permite então que a gente que a sociedade se organize e possa ser atora nesse processo pode passar né bom esse é um pouco do que está acontecendo no lago da batata por exemplo é um dos lugares onde né esses coletivos ali estão trabalhando intensamente na agindo para poder dar vida para esses espaços públicos eu acho que a última né não é a questão dos né a questão dos grafites da cidade né que no fundo também trabalha com a ideia de que a gente precisa tornar a cidade mais ela possa dialogar com a produção cultural com a produção né com e deixar ser menos cinza né então quando a gente fala de plano diretor né eu acho que finalizou aqui não sei se tem mais um slide se tem mais um aqui é o que eu queria falar assim né o plano diretor um bom plano diretor é aquele que consegue gerar processos depois dele né que abre que dá uma visão do todo e consegue fazer as mudanças de escala né porque plano diretor trabalha com a escala da cidade toda certo mas ele traz uma concepção que só vai de fato acontecer se se desdobrar né em ações concretas e que no final estão lá né num no espacinho da cidade num projeto habitacional que é feito num lote num parque que é implantado um pequeno parque que é implantado então quando a gente vê assim o parque o clube tietê que era um espaço privatizado e que virou um parque o parque do joque são parques propostos do plano diretor e que né viraram realidade né quando a gente vê né um projeto habitacional se foi no centro que são poucos infelizmente poderiam ser muito mais do meu ponto de vista né quando a gente vê um teatro que ia ser demolido que de repente ele acaba se viabilizando porque foi protegido então mas isso são ações cotidianas tem legislação e depois isso precisa se dobrar em projetos em ações em programas então essa articulação entre o planejamento e a gestão da cidade é um elemento fundamental para que a gente possa garantir esses direitos fundamentais né que né que né que São Paulo negou durante muito tempo para a maior parte da população ainda continua negando mas que eu acho que nós temos aí uma estratégia para alterar esse né esse quadro então é isso gente obrigado bom vocês tem questões não sei se a gente tem tempo para questões mas vamos lá fazer uma rodada oi um caso bem prático mas para não complicar eu vou supor que esse terreno esteja em miolo de barco um terreno antigo industrial 25 mil metros tem frente para a marginal Tietê e para uma rua interna ou do Tacuapé ou do lado de lá qual é o essa empresa já foi para o interior ou foi para a vitória da conquista a empresa mantém esse terreno e está ocioso eu tenho vários consulentes assim que pedem uma orientação e que não gostariam necessariamente de fazer uma parceria com uma incorporadora porque é interessante fazer alguma coisa para gerar renda que ajuda a pagar a folha de pagamento nas crises um caso prático do ponto de vista do espírito do plano diretor o que seria o melhor a fazer com esse terreno eu estou perguntando isso porque ele pode fazer um pequeno núcleo de conveniência de lojas para alugar para a rua interior que estimule as pessoas a irem a pé por exemplo vamos imaginar um terreno com frente para a Marginal Tietê e fundos para a rua Ulisses Cruz ali perto de onde era Vicunha pode fazer um pequeno teatro usando o computável ou não computável uma caixa para alugar para um atacarejo na marginal mas parece que iria não sei se ainda vai haver uma punição se esse conjunto tivesse mais do que x metros quadrados ou se o terreno tivesse mais do que 15 mil metros quadrados então aí aparentemente aparentemente para quem está mal informado como eu existiria uma contradição o dono do terreno seja uma pessoa física ou jurídica ou o que for quer empreender não quer necessariamente fazer uma maçaroca tipo o Templo de Salomão ou um shopping center à moda antiga mas vários produtos abertos à fruição pública haverá essa punição se o terreno tiver mais de 15 mil metros quadrados ou 18 seria bom por outro lado não houve um momento quatro meses atrás que algumas cartilhas mencionaram que haveria uma punição para terrenos maiores do que 15 mil metros punição entre aspas porque às vezes até é bom parcelar esse terreno em dois de sete 500 para a cidade ficar mais permeável e o empreendedor ganha mais testada quer dizer qual é a orientação que se deveria dar para esse eu tenho quatro ou cinco consulentes indústrias com essa questão na verdade o que existe já hoje quer dizer sempre existiu na legislação é que glebas grandes quando elas são parceladas dependendo da área original ela tem que fazer ela tem que fazer doação de área para o sistema viário para a área verde e para a institucional isso é um parcelamento quando a área é uma gleba grande por exemplo depende do tamanho o que o plano diretor estabeleceu é que por exemplo acima de uma certa dimensão mas acho que não é 15 mil acho que é 40 mil ele é mais gravante mas serve ele tem que não é que ele tem que doar ele tem que fazer fruição pública em 20% do lote fruição pública não fruição pública sempre é pública o próprio nome diz fruição pública você pode abrir ela permanece quer dizer como ficou na lei entre 15 e 40 mil metros ela pode ela pode ela não precisa doar ela pode fazer a fruição pública ou seja aquele espaço é aberto é utilizado ela tem que estar junto à via essa área de fruição pública e ela não ela pode unir duas vias claro ela pode fazer uma via no meio do quarteirão quer dizer na verdade o que busca evitar é que você tenha grandes glebas cercadas e sem permeabilidade pública então é mas a intenção a intenção primeira principalmente não é mas a intenção primeira de uma de uma fruição pública não é para que ela vire uma via de trânsito é que ela vire uma via de fruição para o pedestre mas tudo bem quer dizer você pode ter até essa é como uma saída de emergência tem que ver o caso concreto por uma situação de emergência não a ideia da fruição pública não é transformar ela numa via é transformar ela num uso para o cidadão para o pedestre uma via regular eu acho que está fora do espírito uma via de emergência eventualmente quer dizer que você usa eventualmente como você citou o caso de uma ambulância etc quer dizer agora não é para ser uma via porque aí já é outra coisa já é já é um lugar de veículos mesmo que seja com velocidade moderada bom aí tem que analisar caso a caso porque eu acho péssimo porque a marginal está sempre entupida se você tiver uma saída dessa ela vai virar rota de fuga de todo mundo que quer saída veja bem se ele doar ele vai doar para o poder público se for para ser uma via de trânsito ele vai doar para o poder público e aí dependendo do sistema viário o poder público vai decidir se ela vai fazer uma via de veículo ou se vai usar como agora me parece que o conceito de fruição pública é um conceito de utilização pelo cidadão não pelos veículos esse é o conceito o princípio do conceito de fruição pública é esse porque senão já seria doação para a via que é uma coisa que no parcelamento existe também quando você parcela uma gleba por exemplo o nacional é um exemplo de fruição pública não isso exatamente exatamente esse o conceito não isso é uma obrigação no caso claro se é 40% é melhor mais uma fala o Nabil o primeiro eu acho que no geral essa apresentação eu não estou morando em São Paulo eu venho a São Paulo uma vez por mês eu sigo aqui uma semana aqui no centro frequento o centro eu acho que todo esse trabalho é um trabalho de muita coragem de implementação de necessidades da cidade que são patentes eu acho que se 10% disso que está sendo proposto for conseguido na prática já vai ser uma contribuição muito grande e uma questão uma questão que veio na minha cabeça durante toda a explicação é a problemática da segurança eu saio no sábado de manhã domingo de manhã aqui do centro passo pela praça Roosevelt subo a Augusta desço a consolação faço uma caminhada com a minha esposa então um exemplo plástico a moçada que sai da rua Augusta eles vão para a praça Roosevelt às 9 e 10 horas da manhã para se drogar eles abaixam as calças cagam mijam em plena praça Roosevelt a 20 metros está a polícia metropolitana sentada no seu gabinete com os seus carrões e aquilo não lhes diz respeito então eu gostaria de colocar essa imagem como uma uma expressão de de uma boa intenção e de uma realidade inclusive com relação aos corredores toda essa questão da segurança também permeando essa discussão eu acho que esse esse assunto da segurança ele é bem importante é assim a proposta de cidade que existe que está colocada aqui ela ela vai contra uma certa vamos dizer assim um certo paradigma da insegurança e do medo que se criou na cidade nos últimos anos quer dizer foi se criando uma ideia que a cidade é insegura que a pessoa se andar na rua vai estar ameaçada que andar no transporte coletivo é uma coisa indesejável né então isso tem parte corresponde ao que de fato acontece na cidade parte a uma ideologia que foi se desenvolvendo e quanto mais ela se desenvolve é como uma espiral quanto mais ela se desenvolve mais as coisas ficam assim as pessoas deixam para o espaço público o espaço público fica desertificado aí com o espaço desertificado ele fica mais inseguro ele vira mais ponto de tráfico de droga ou de população de rua que vai morar ou de uma série de ações que são ações que constrangem o cidadão a ficar no lugar e isso vai gerando um esvaziamento e quanto mais esvaziado está mais então eu acho assim que nós temos eu acho que as coisas acontecem mais ao mesmo tempo é claro que é necessário que você se tenha uma maior segurança urbana as pessoas se sintam mais seguras mas a própria presença das pessoas vai diminuir esses eventos a própria a própria ocupação do espaço público vai melhorar a sua segurança então eu acho que são processos que e claro que isso se combina com limpeza urbana também quer dizer uma série de outros aspectos de serviços que são fundamentais para que a cidade possa mudar a lógica que ela está funcionando então aí eu acho claro que a prefeitura a gente fala assim eu falei o plano o planejamento só vai dar certo se tiver também gestão gestão urbana aqui por exemplo pega qualquer área você consegue planejar a longo prazo e alcançar um objetivo de longo prazo você conseguir fazer uma gestão cotidiana das coisas se você não tiver um sistema de transporte coletivo que melhora o funcionamento dele não adianta ter uma intenção de priorizar o transporte coletivo então agora quando eu faço o transporte coletivo quando eu coloco por exemplo o Wi-Fi na nova licitação que está demorando muito para sair a licitação dos ônibus sei lá espero que o prefeito consiga fazer isso antes da eleição porque então na nova licitação está previsto que todos os ônibus vão ter uma Wi-Fi gratuita isso vai ser o estímulo para as pessoas andarem no ônibus vai ter ar-condicionado se você tiver um ônibus confortável com ar-condicionado e com Wi-Fi quem sabe as pessoas vão se animar mesmo as que tem carro deixar o carro na garagem ou de repente vender o carro andar 500 metros 300 metros pegar o ônibus e talvez mesmo que ela leve 15 minutos a mais no deslocamento ela vai aproveitar melhor o tempo dela durante o tempo que ela ficou no deslocamento e isso vai gerando uma mudança agora para isso ela tem que se sentir segura ela tem que ter uma ela tem que ter passarela para atravessar a rua porque às vezes você não consegue pegar o ônibus porque não tem uma passarela porque a lógica do automóvel foi tão forte que as calçadas não foram assim são estreitas não e são às vezes cheias de degraus é engraçado porque a rua não tem degrau certo onde anda o automóvel não tem degrau onde vai corrigir mas é longo porque é aquilo que ele falou como as casas foram feitas para atender os automóveis certo então a calçada ela vira o ponto a transição entre a rua e a altura da calçada então como você tem em ruas com declividade você tem calçadas em níveis diferentes e a rua ela é contínua porque o carro não anda subindo escada certo então na verdade é assim a prioridade foi o automóvel em todos os aspectos então tudo isso a calçada a limpeza a questão da segurança a questão da iluminação pública certo você vê que é um conjunto de aspectos para poder mudar a lógica mas eu acho assim pelo que a gente vê da cidade você falou esse percurso que você falou que você citou é um percurso hoje seguro perfeitamente seguro e com muita gente ocupando na verdade a rua Augusta se a gente for agora na rua Augusta já é quinta se for amanhã se for nem esse horário na rua Augusta não cabe a quantidade de pessoas que tem na calçada quer dizer então nós estamos nós estamos fazendo essa aos poucos essa mudança está acontecendo com certeza mas muito mais seguro em lugar onde você tem pouca gente na rua nos jardins por exemplo que aparentemente é um lugar de renda mas no Murumbi ninguém anda na calçada aí a pessoa pega hoje o carro para ir para a padaria para ir comprar o jornal se quiser vai ter que pegar o carro para ir então essa foi a lógica que presidiu o desenvolvimento da cidade pelo menos nos últimos 70 anos agora se vai para a periferia também as pessoas estão na calçada só que aí não tem calçada estão no meio da rua porque as casas também são muito pequenas e aí então a rua acaba sendo o lugar onde as pessoas acabam ficando e aí é uma outra problemática a problemática da periferia que a gente está falando muito aqui e esse é um é um problema nosso sempre quer dizer a gente ainda consegue ter propostas que melhoram a cidade nas áreas melhores áreas do centro expandido no centro em alguns pedaços da periferia localizados mas poder melhorar e trazer essas questões mas a gente fala da ciclovia o pessoal fala assim ah não tem ciclovia na periferia é difícil fazer uma ciclovia na periferia porque as ruas são muito estreitas quer dizer aqui ainda o pessoal reclama porque você tira um lado do estacionamento e faz uma ciclovia mas dá para fazer você vai para a periferia às vezes você tem rua de 6 metros 8 metros sem calçada com um monte de gato de fio passando em cima quer dizer é muito mais difícil porque a estrutura da cidade foi constituída de maneira totalmente regular e sem seguir o mínimo de padrão urbano então mas eu acho que com o tempo vai ter que se desenvolver essas mesmas propostas encontrar o espaço no conjunto da cidade mas vamos ver eu acho que sou mais otimista que você que consegue fazer mais do que 10% disso tudo mas tem muita gestão e continuidade para acontecer o arco leste pega o arco leste pega não sei o que você está chamando de leste 1 ou leste 2 ele pega ali da da Penha até o fim do município ao longo do Tietê ao longo da Estrada de Ferro o arco Tietê pega pega a região até mais ou menos ali Candaíba isso é espera-se que você certo espera está previsto em 2016 para ser apresentado o projeto agora estamos até este ano deve ser enviado até o fim do ano acho que vai ser enviado para a Câmara não necessariamente quer dizer porque eu vejo a operação urbana ela é um instrumento a operação urbana é um instrumento para realizar o plano urbano o planetor define o seguinte para essas áreas de reestruturação define que precisa ter um plano de intervenção urbana certo então o plano e e aí vai se vai se verificar qual é o melhor instrumento para poder viabilizar aquele plano operação urbana é um instrumento né concessão urbanística seria um outro concessão urbanística seria um outro instrumento não é necessariamente operação urbana e pode ser várias operações urbanas inclusive por exemplo é uma intenção de reestruturação mas por exemplo a água branca ela está dentro do arco Tietê ela é uma operação urbana num pedaço num trecho então você pode ter agora o prefeito está discutindo desenvolvendo lá junto com o SP Turis né um plano para o proembi que também está dentro do arco Tietê então esse é um trecho dificilmente o arco Tietê vai ser feito dificilmente não será feito uma proposta única porque é uma extensão enorme começa ali na Vila Leopoldina né Vila Leopoldina não na Vila é ali perto da Vila Leopoldina um pouco para cima e vai até a Vila Maria perto de Osasco né são são 25 sei lá uns 20 e tantos quilômetros então vão ser vários então a proposta é uma reestruturação que possa ser articulada por trechos né então então é isso podemos encerrar professor Bargoli obrigado a todos obrigado Nabil é tem uns alunos você tem que dar uma entrevista para os seus alunos obrigado a todos pela participação e aí o o Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.